Nesses últimos, sei lá, quatro anos, as mulheres começaram a ganhar prêmios numa proporção muito desigual em relação ao número de publicações e em relação ao número de convidados nos eventos literários, que até agora era, assim, um tipo de cota. Mas como a gente começou a ganhar prêmio, não sei o quê, a gente começou a se encontrar. Aí, aquilo que nasceu como a ideia de fazer um encontro para a gente se ver, se conhecer, se abraçar, se, sabe, fazer um laço de gente para a gente, se transformou num movimento. Não tem mesa com a especialista e a moderadora e o cachê, não tem nada disso, são rodas de debate. Para que haja o direito de todo mundo, não tem monopólio de microfone. É que só é possível a democracia aliada à anarquia, porque anarquia no sentido positivo significa que o povo é capaz de se organizar e criar coisas.